Música Bom dia, pessoal! Ih! Já estamos aqui, mais uma manhã maravilhosa. Ficamos acampado aqui na pousada dos Livres, muito gostoso, chuveiro quente, sal na seca. Uma delícia, um ambiente bem agradável. Tem ela que faz refeição também, para quem não quiser cozinhar aqui. Bem gostoso. E hoje a gente vai voltar para o Parque Nacional do Itatiaia e tentar fazer agulhas negras. Se não tiver vaga mais para subir agulhas negras, a gente vai dar uma volta por lá. Acho que talvez até os ovos de galinha, não sei. Vamos ver o que a gente vai fazer, se não tem. Porque agora já são sete horas, então provavelmente a gente vai se atrasar. Daqui até a entrada do parque deve dar umas quarenta minutos. São só oito quilômetros, mas a estrada é bem ruim. E a gente acha que não vai conseguir chegar lá a tempo de pegar senha para entrar e subir as agulhas. Mas não faz mal, né? Tem tanta coisa linda para fazer no Parque Nacional do Itatiaia. Então eu não sei o que vocês vão ver no vídeo de hoje. Quando eu chegar lá no parque, eu falo para vocês exatamente o que a gente vai fazer. Beleza? E se você gosta de vídeos de trilhas e travessias pelo Brasil e América do Sul, inscreva-se no nosso canal. Bora lá fazer o Parque Nacional do Itatiaia? É, como previsto, não deu para a gente fazer a... Chegamos um pouquinho tarde, não deu para a gente fazer agulhas. E a gente está fazendo circuitos cinco largos com pedra do altar. Então agora sim, oficial. Vamos lá? Vamos lá. 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 Vai. Se inscreva no canal 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 E a Pedra do Altar Ela é a 11ª montanha mais alta do Brasil Legal isso, né? Uma informação nova Nem eu sabia Espero que vocês tenham gostado da trilha de hoje E se gostaram, curtam E inscreva-se no nosso canal Para ver mais vídeos de trilhas e travessias pelo Brasil e América do Sul Bom, eu vou ficando por aqui Mas a gente se vê andando por aí Até, tchau, tchau!